Bom dia a todos, senhoras e senhores, meu muito obrigado a todos que nos acompanham pela audiência da TV Assembleia, internet, mais diversos meios imagináveis e inimagináveis de acompanhamento de sessão legislativa. Pois bem, hoje pela manhã nós tivemos uma obra dada ao S, que tem uma relevância grande demais. Aproveito e lhe mando um abraço para o meu amigo Rodrigo, que hoje veio assistir aqui a sessão, grande cientista político, seja muito bem-vindo, Rodrigo, analisar que a casa do povo é sempre bom. Então, nós tivemos uma obra que ela tem, além da importância para a população, ela tem um significado político, de libertação. Ela vem dizer que Carlos Brandão é um governador que veio para resolver a vida das pessoas que passam por problemas. E essa, obviamente, é a função princípio de um governante. Ele não se importar com o que aconteceu no passado, ele saber passar por obstáculos que, às vezes, tem grandes muralhas políticas, presidente Irassema, colocadas à nossa frente. E o governador Carlos Brandão, hoje, ele atropelou uma verdadeira muralha, que foi o legado de incompetência do ex-governador Flávio Dino na MA 203. E atropelou sem dó nem piedade, como um grande governante deve fazer. Da mesma forma, deputado Roberto Costa, que eu estou extremamente feliz ao saber que o nosso amigo Marcos Brandão se filiou ao MDB, mostrando, mais uma vez, que o direcionamento da família Brandão é um direcionamento não sectário, não perseguidor. É um direcionamento de centro, inclusive um pouquinho ali, mais para centro-direita, que o PMDB, ele balança um pouquinho, mas ele está mais para centro-direita. Portanto, mostra, de fato, que o alinhamento ideológico não é com essa esquerda perseguidora que nós temos. Então, MA 203, 11 milhões e 800 mil reais que vão ser bem aplicados pela primeira vez na vida. A Rosiana fez aquele dromedário que colocou uma pista central com um poste a cada 8 metros de distância, que foi a maior aberração estético-urbanística da história da ilha de São Luís. Com todo o respeito à governadora, mas aquela obra ali não foi bem feita. Depois, o Flávio Dino tirou da cartola da ideia de algum gênio daqueles que o assessoravam, de fazer um BRT sem fazer cálculo de passagem, sem fazer estudo de fluxo de via. Imagina você, uma obra de mais de 100 milhões de reais de budget total, de orçamento, de custo, sem um estudo de fluxo de tráfego, sem um estudo de impacto tarifário de longo prazo para a nossa população. 8h20, deputado Júlio, o preço da tarifa que ia ser realizado se o nosso pobre trabalhador e trabalhadora, que dia a dia luta, teria que pagar se fosse utilizar aquele malfadado projeto de BRT. Fizeram paradas nos canteiros centrais, pois bem, não houve nenhum planejamento das empresas de ônibus para fazer ônibus com abertura para a esquerda. Como fazer? A pessoa descer e contornar, expor-se a acidentes, pela memória de muitas vidas que foram perdidas naquela MA, pelos inúmeros acidentes que geraram prejuízos e dramas familiares, porque quem perde, às vezes, a sua moto, perde o seu instrumento de trabalho, perde o seu sustento, vai para a vala da necessidade, e, a partir daí, ela é prejudicada. Então, quando o governador Carlos Brandão tem a coragem de mostrar que uma obra do seu antecessor estava incorreta, estava mal feita, para não dizer uma aberração, já falei, né? Eu digo, Carlos Brandão, você me representa, você tem a hombridade dos grandes governantes, passar a borracha naquela aberração chamada MA 203. E hoje já vai começar a obra, o maquinário já estava lá, a empresa vai realizar essa obra ligeiro. E agora vamos explicar como vai funcionar, deputada Ana. Quem pensa que o governador Carlos Brandão vai fazer que nem o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, que vai colocar o pessoal para fazer tapa-buraco, seis horas ali na frente da Jacaré Home Center, no horário de pico, deputado Eric, está enganado. Secretário Aparício, que é um secretário experiente, ele já disse, Iglesio, nós vamos começar aqui pelas beiradas, nós vamos fazer os retornos de quadra, nós vamos recuar as paradas de ônibus, e aí a última fase vai ser a quebradeira geral. Vai tirar aquele monte de faixa de ilha no meio da pista e vai transformar em três faixas contínuas. E o marista, merecidamente, uma escola cristã, uma escola que representa cada vez mais o tão necessário resgate aos valores que a gente precisa, vai ter em sua frente uma quarta faixa para não obliterar o trânsito naquele ponto. Portanto, coragem para romper com as coisas mal feitas do passado dos homens públicos grandes, mas, principalmente, sensibilidade para entender a dimensão dos problemas e das necessidades das pessoas. Portanto, governador Carlos Brandão, duas notícias que muito me alegraram nessas últimas 48 horas. Primeiro, a sinalização via partido que está, ó, tchau PSB, tchau esquerda, Flávio Dino lá, aliado no que precisar, mas Brandão, governador do Estado. Mãe na mesa, governador, é isso aí, muito bem. Em relação à cassação do deputado Deltan Dallagnol, que ontem eu não tenho o hábito de subir na tribuna para ficar repetindo discurso de papagaio, eu não tinha estudado. Mas ontem, deputado Davi Brandão, eu peguei para estudar, para dar uma lida. E aí eu fiquei estarrecido com o que aconteceu. Vou lhe dizer, assim, é coisa muito imoral o que está acontecendo no país nesse momento. Olha só, quando a gente vai estudar a lei da ficha limpa, a lei complementar 135, o que é que ela diz na linha Q, que foi que aquele juiz, aquele ministro, que disse que missão dada era missão cumprida, que bateu na bochecha do Lula, que eu esqueci do nome dele agora, porque tão irrelevante... Benedito Gonçalves, né? Benedito Gonçalves, isso mesmo. Braulio, com seu HD aí de 2 teras, sempre muito ativo, SSD, inclusive. Então, o que acontece? O magistrado, o ministro, ele catou isso aqui, ó. A linha Q, os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de oito anos. Na pendência de processo administrativo disciplinar no prazo de oito anos. Vamos lá. O deputado Deltan, quando ele teve a inscrição deferida no TRE do Paraná, ele apresentou uma certidão naquela época, mostrando que não tinha nenhum PAD em aberto. Ele teve dois que finalizaram. Um foi uma censura, um censura, e o outro uma advertência, porque tem um score de penalidades previstas para cada tipo de infração que um servidor público federal comete. Não tinha nenhum PAD. Representação, tem um monte, como chega notícia de fato no Ministério Público, deputado Ricardo Arruda, o senhor sabe que tem vivência com prefeitura, chega toda hora notícia de fato no Ministério Público. Mas, para aquilo virar um procedimento que vai dar o contraditório, muitas coisas são filtradas na borda, antes de acontecer. Então, quando o juiz, o ministro, utilizou, dizendo que existia PAD, ele pegou essas reclamações, essas perseguições que a gente tem no dia a dia, como eu fui perseguido, deputado Osmar, na prefeitura. O senhor sabe até de um processo que eu sofri injustamente, que eu tive uma sentença positiva, a meu favor. Todas as sentenças que eu tive na época contra a prefeitura do Castelo, eu venci. Por quê? Porque sempre caminhei do lado da legalidade e da verdade. Aí, o que é que acontece? O ministro Benedito Gonçalves pegou as reclamações e inferiu que aquilo ali, o deputado sai pedir, ainda enquanto procurador, a exoneração do serviço público era para se livrar de PAD. Gente, o Deltan Dallagnol, com todas as ressalvas que eu tive, a atuação dele da Lava Jato, mas eu sou em contexto, assim, eu sou duro na defesa de mandato parlamentar, porque a gente não pode se submeter a esse julgo do judiciário, a qualquer hora que ele apitar aqui dentro do legislativo. Então, a gente tem que fazer defesa do mandato. O que é que aconteceu? Onze meses antes ele pediu. Qual o problema? Ele vivia com condições de fazer consultoria e ter outras fontes de renda. Ele sai porque, justamente, não quer ficar nessa profusão de reclamações para tentar tumultuar, porque a pessoa, quando decide ser candidato, ela firma uma decisão. Ninguém decide ser candidato três meses antes. Há de haver atos preparatórios para isso. E foi o que ele fez. Aí, no TSE, que não tem, não tem competência para julgar se o ato dele teve ou não essa finalidade, ele teria que ser processado dentro da esfera da Justiça Federal para que aquilo ali restasse configurado. A eventual decisão chegasse ao TSE como prova, aí sim, de posse de uma prova constituída, o TSE poderia fazer um julgamento. Mas, a partir do momento que ele não tem nenhum indicativo, nenhum PAD aberto, está aqui, todo PAD é instaurado da seguinte forma. A autoridade competente instaurar o PAD, constitui comissão, indica dentro de três membros quem será o presidente da comissão, quem foi o presidente das 15 comissões que, supostamente, o deputado Deltan Dallagnol sofreu processos administrativos disciplinares. Não tem, porque não foi aberto o PAD. E a lei é taxativa, ela fala em PAD. Ela não fala, deputado Osmar, em reclamação. Ela não fala, deputado Osmar, em notícia de fato. Historicamente, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral são sempre no sentido do princípio da soberania popular. Arrancar 340 mil votos de uma pessoa não é brincadeira. Imagina tirar aqui meus 42 mil, os seus 50, quase 50 mil votos, acho que foi nessa faixa, de uma hora para outra, por uma decisão proferida em 1 minuto e 6 segundos, onde o parecer do Ministério Público Federal, que geralmente são contrários, sempre em dissonância na maioria das vezes, ele era pela não cassação do mandato. E aí, o Tá Tudo Dominado apresentou o voto e, rapidamente, aquilo ali restou configurado. A interpretação do TSE é sempre restritiva no sentido da preservação dos mandatos. Portanto, foi uma violência jurídica num Estado policialesco, onde há hoje um grande colunho do Judiciário, que inicia, inclusive, quando começa a atropelar o Legislativo e Executivo, toda sorte de ditaduras no mundo foram iniciadas pelo Judiciário. Os que comemoram, felizmente, ontem tiveram a notícia que o presidente Arthur Lira trouxe para ele, a partir de um rito na Câmara de 2009, o processo para ser analisado pela Corregedoria. Existem aspectos formais na decisão a serem definidos. Portanto, não é de se estranhar se, felizmente, a gente tiver reforma disso, a Câmara não cumprir a decisão do TSE, manter o seu papel, o seu sustentáculo de casa legislativa, de voz do Parlamento, de voz das pessoas, de casa do povo, para que possa o Judiciário não prevalecer da forma que tem, infelizmente. Então, parabéns ao presidente Arthur Lira por ter sido uma voz lúcida no momento em que muitos debochavam. Inclusive, quem disse que fez a emenda, que colocou os membros do Ministério Público da Magistratura, não sabe nem interpretar. Então, que tipo de jurista nós temos ali no Ministério da Justiça, infelizmente. Em relação a isso ainda, a toda essa violência, não consta, em relação a toda essa violência, não me custa lembrar que a especialidade do ex-governador e agora ministro da Justiça, violência política. Violência política colocando, aproximadamente, 20 policiais civis na porta do Fred Campos, na semana da eleição, revistando a avó do Fred Campos com 82 anos para saber se a velhinha não estava com os bolsos cheios de dinheiro. Aceite fazendo batida na casa de opositor, de adversário. Então, qual que é a moral, ministro, que o senhor tem para falar de métodos de lava-jato? Olha o que o senhor fez aí com o Ney Anderson, com o Tiago Bardal, com a delegada Sara, que aconteceu tudo aí no seu governo. Um monte de delegados aí jogados na lama porque não eram alinhados com o ex-secretário de Segurança, Jefferson Portela. Um Estado policialesco, infelizmente. E em relação a procedimentos administrativos disciplinares, deveria o ministro, que também é presidente estadual do PSB, junto com a cúpula do PSB aqui, que vieram tudinho aqui em cima para comemorar a decisão do Dalanhol, mas não sobe aqui para dizer por que o meu processo administrativo no partido não obedece aos prazos regimentais. Eu quero entender por que essa porcaria de partido não conclui os prazos regimentais que precisam ser concluídos. Por que? Se tem representante aqui dentro. Por que entregaram notificação no dia 19 de setembro, no meu aniversário, para tentar estragar a minha eleição, jogando para o interior que eu não poderia ser candidato, pegaram na cara 42 mil e nove votos e agora não andam no processo disciplinar. Por que silenciam? Por que não olham para mim? Eu quero saber. Então, o processo administrativo disciplinar, Flávio Dino e seus asseclas, vocês têm que fazer andar, é onde vocês têm comando. Respeitem as pessoas, respeitem as pessoas que pensam diferente, respeitem o empresariado, respeitem as big techs também que prestam serviço relevante para o Brasil. Ontem, o desequilíbrio emocional levou o cidadão a dizer. Vocês estão aqui, mas eu não quero saber de termos de uso. O termo de uso de vocês no Brasil não interessa, porque se vocês não fizerem por bem, basicamente, a mensagem entre linhas, vocês vão fazer por mal aqui, aplicadas sanções infralegais do Ministério da Justiça, sabendo que eles são incompetentes o suficiente para não conseguir aprovar um PL com o PL 2630. Não passarão, não passarão, não passarão.